Eu falei que esse tema, por mais que pareça licenciamento ambiental voltado às questões rurais, mas é um tema que afeta o país inteiro, não é verdade? O país inteiro. Toda atividade que gera algum impacto ambiental precisa passar por um processo mais ou menos complexo de licenciamento. Desde uma grande hidrelétrica, que a energia elétrica está aí na vida de todo mundo, até um poço de gasolina. Cada um com procedimentos diferentes. E o grande problema que a gente tem hoje, Volteno, é que você não tem lei federal que regulamente o assunto. Essa regulamentação está numa legislação infralegal que já soma mais de 60 mil atos normativos, segundo o levantamento da CNI. E aí a autoridade municipal entende de uma maneira, o empreendedor entende de outra, a estadual entende de outra, a FUNAI entende de outra, o ICMBio entende de outra, o Tribunal de Contas entende de outra, o Ministério Público entende de outra e o Supremo entende de outra. Então, você inviabiliza qualquer tipo de investimento com essa insegurança jurídica que você tem hoje e o objetivo é justamente dar clareza a essa legislação. Pois é, o senhor falou aí cerca de 60 mil normas que tratam do tema e certamente cada estado entende de um jeito, o município entende de outro, a União vessa sobre outro tema. Em que pé está o projeto lá na Câmara, deputado? O relatório está basicamente pronto, né? Terminei os trabalhos ali no ano passado, né? Acho que a pauta em plenário ficou prejudicada em razão da pandemia, mas parece que esse ano o projeto deve ser pautado. Foram aí... É um debate que não começa comigo, né? É um debate que acontece aí desde 1988, né? Desde a nossa Constituinte, que tenta regulamentar o licençamento ambiental, que é previsto na nossa Constituição. Eu fui o sexto ou sétimo relator dessa matéria e agora eu acho que a gente está num momento de maturidade do assunto que possibilita ir para a votação e ir para a aprovação finalmente depois desses mais de 30 anos. Deputado Kim, eu tenho observado por meio de relatórios que são cerca de 121 bilhões de reais em investimentos que estão aí parados à espera de soluções para que as obras possam tocar. Isso tem dois fenômenos, né? Um, a gente fica sem poder gerar emprego porque esses recursos não são investidos, as obras não são liberadas. E a outra coisa, certamente, é o custo Brasil, né? Que tanto no campo quanto na cidade, o fato de não se construir as obras acaba fazendo com que o Brasil fique mais caro. Exatamente isso. Não só quando as obras não saem, né? Esse estudo que você citou foi um estudo que eu encomendei para a Fundação Instituto de Pesquisa, para a FIP, e que mostrou que a aprovação do meu relatório em 10 anos traria investimentos de 120 bilhões de reais até e mais de 2 milhões de empregos, a maioria deles na construção civil e depois no agronegócio, né? O segundo setor que mais empregaria seria o agronegócio, ambos setores que empregam imediatamente e que pagam bem. Mas o custo não está só em não fazer a obra, está em fazer a obra com as condicionantes absurdas que nós temos hoje. Quando a gente analisa países da OCDE, os países desenvolvidos, o custo das condicionantes ambientais fica ali mais ou menos 1, 2% da obra no máximo. No Brasil, isso chega a 15, 20, 29%. Para você ter uma ideia do abuso que existe, a condicionante ambiental, ela teoricamente existe para proteger o meio ambiente, mitigar, evitar ou compensar os impactos de um empreendimento que causa algum impacto ambiental. Mas muitas vezes essas condicionantes são utilizadas pelo poder público para atender a fins políticos. Então você tem caso de condicionante, de construir câmara de vereadores de determinada cidade para compensar o impacto ambiental, de construir estádio de futebol para compensar o impacto ambiental de determinada hidrelétrica. Enfim, o órgão licenciador, a autoridade estadual municipal, aproveita a ausência de lei para fazer exigências absurdas que não tem nenhum relacionamento com o meio ambiente, com a proteção do meio ambiente, que é para onde o licenciamento deveria estar voltado. Quais são esses absurdos, só para a gente citar, e tem muita gente curiosa para saber, além da destinação de recursos para câmaras de vereadores? Câmara de vereadores, você teve também uma hidrelétrica que foi responsável pela construção de todo o sistema de saneamento básico de um município, e depois, quando o município foi fazer a ligação desse sistema, ele todo pronto, todo construído, o município disse que não tinha recursos para fazer essa ligação, que a própria hidrelétrica teria que manter, operar um serviço que legalmente ela nem poderia, porque não venceu concessão ou licitação para aquilo. Outro caso absurdo para compensação de impacto ambiental, é a concessão de 80 caminhonetes 4x4 com trava elétrica, ar-condicionado para tribos indígenas. Muitas vezes você tem empreendimentos que as tribos indígenas são afetadas, e você precisa fazer uma compensação, por exemplo, quando você tem uma barragem de uma hidrelétrica, que impede que os peixes que alimentam uma tribo ali possam alimentar aquela tribo, basicamente você acaba com o fluxo, e aí você precisa fazer uma compensação. Agora, caminhonete para compensar impacto ambiental, para compensar impacto para a tribo indígena, 700 cabeças de gado leiteiro, 800 cabeças de gado nelore, são abusos que a gente vê, são coisas a mais do licenciamento. Eclusa do Porto Primavera, né? O eclusa é um elevador de peixe, né? Que é basicamente utilizado, porque os peixes, quando você tem uma barragem, ficam com a piracema prejudicada, né? A piracema é aquele período em que o peixe nada contra a corrente para fortalecer os músculos, para se preparar para a fase de acasalamento. E a eclusa existe justamente para compensar o impacto de uma barragem, quando você coloca uma barragem, né? A água fica barrada e o peixe não consegue fortalecer os músculos para fazer, e subir a corrente para fazer o acasalamento. E aí você precisa colocar ou uma escada de peixe, ou um elevador de peixe, que é uma eclusa. Você teve um caso do Porto Primavera, em que tanto foi exigido o elevador, como foi exigida a escada. No final das contas, o elevador de peixe nunca carregou nenhum peixe, porque todos já passam pelo fluxo da escada, que estava inicialmente previsto. Fora outros casos também de elevadores para barcos pesqueiros, que muitas vezes têm capacidade de toneladas, e num ano inteiro transportam um, um barco pesqueiro apenas. Esses e muitos outros abusos que a gente busca combater com objetividade na lei de licenciamento. Deputado, quem é que barra isso no final? É o Ministério Público que diz não faz? O Ministério Público, o Tribunal de Contas, o próprio órgão licenciador, algum órgão interveniente, às vezes, senta em cima do processo, e o processo não consegue avançar, a FUNAI, Palmares, ICMBio. Muitas vezes nem é culpa dos órgãos intervenientes, né? Muitas vezes falta, de fato, pessoal para analisar o volume de papel. Esse é outro problema que a gente busca combater no meu relatório, que é você digitalizar todo o processo em todo o Brasil de licenciamento. No estado de São Paulo já é feito via 100% digital dos processos estaduais, mas, na maior parte dos outros estados, ainda é papel. E isso faz com que você não possa aproveitar estudos ambientais feitos anteriormente. Você tem um retrabalho gigantesco. Um estudo de impacto ambiental tem 200, 300, 400 páginas. É um tomo. E muitas vezes você não consegue reaproveitar um estudo feito sobre uma mesma área de empreendimento, muitas vezes de mesma natureza ou natureza semelhante, porque você não tem digitalizado, aí fica muito difícil o sujeito puxar do arquivo o aproveitamento do estudo ambiental. Então, esse é um outro ponto que a gente busca combater para dar mais eficiência e fazer com que o licenciamento ambiental, as atenções das autoridades licenciadoras estejam voltadas para os grandes empreendimentos, e não colocando entrave de construção de uma hidrelétrica para um posto de gasolina, por exemplo, para uma pequena serralheria, ou mesmo para uma pizzaria. Você tem município que hoje licencia forno de pizzaria pelo impacto ambiental causado, pelo gás carbono emitido. É realmente absurdo e é esse tipo de coisa que a gente está regulamentando na lei geral. Bom, como o senhor é um estudioso do assunto, coordenador desse grupo de trabalho na Câmara, eu lhe pergunto, o que é necessário para desburocratizar, para fazer com que o licenciamento ambiental, que é necessário, seja mais efetivo, mais rápido, enfim, que o barco, que toque o barco. Eu acho que, primeiro, as regras precisam ser objetivas claras, previstas em legislação federal, mantida a liberdade dos estados enquadrarem os empreendimentos de acordo com a natureza, com a peculiaridade do seu território. Ao mesmo tempo, você tem uma revisão do pessoal e do aparelhamento dos órgãos ambientais, dos órgãos licenciadores e dos órgãos intervenientes. Hoje, de fato, você tem uma deficiência de pessoal, de analistas técnicos para fazerem essa análise dos estudos e essa revisão, no meu relatório eu coloco uma previsão para que o Poder Executivo e os órgãos ambientais intervenientes façam um levantamento sobre o que falta para que eles consigam atender de maneira competente e eficiente no prazo estipulado. Outro ponto que estamos colocando no relatório também, a estipulação de prazos, não dá para um licenciamento ambiental demorar a sua análise mais de 10 anos, como já teve caso que a gente estudou no grupo de trabalho em que aconteceu, fazer esse levantamento para reportar a autoridade competente e fazer as contratações necessárias. A digitalização do processo para o aproveitamento de estudos também é uma coisa fundamental e um licenciamento mais simplificado para empreendimentos de pequeno potencial poluidor que têm os impactos já conhecidos e que já sejam licenciados há muito tempo pelos estados, por exemplo, que é o licenciamento por adesão e compromisso. É um dos pontos polêmicos do texto, os ambientalistas geralmente são contra o licenciamento por adesão e compromisso porque ele inverte a lógica para empreendimentos de pequeno potencial poluidor. Em vez de eu precisar entregar um estudo para a autoridade, a autoridade analisar o estudo, dizer o que eu preciso fazer para dirimir aquele impacto, eu faço o empreendimento já sabendo quais são as condicionantes que o poder público estabelece para aquele empreendimento, então um posto de gasolina, eu preciso ter determinado cimento para evitar o vazamento de gasolina, eu preciso ter determinada bomba, eu já sei quais são os requisitos que a ANP determina para eu colocar um posto de gasolina, não preciso apresentar um estudo para a autoridade licenciadora para ela me devolver as condicionantes. E a partir daí, a autoridade licenciadora, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Municipal de Meio Ambiente, faz a fiscalização desses empreendimentos, se algum tiver irregular, tem a sua licença caçada. Esses e vários outros institutos, o relatório longo que a gente fez de 60 páginas devido à complexidade do assunto, mas vários outros pequenos pontos, pequenos gargalos de produtividade que a gente tem, buscamos solucionar na lei do licenciamento. A questão toda é que se envolve vários entes federativos, os estados, os municípios, a própria União. Então, nós temos no Brasil um código florestal que é elogiado no mundo inteiro. Então, se você tem um código florestal, você tem uma definição de biomas, quanto é que tem que ser preservado, reserva legal, enfim, as áreas de proteção permanente, nós já temos um norte de proteção ambiental consolidado, aprovado e até aplaudido. Então, eu não entendo por que determinadas obras não andam se o Brasil já tem essas leis. É exatamente isso que você colocou. Nós já temos, somando a lei da Mata Atlântica, o nosso código florestal. O Brasil é o único país do mundo, a FPA tem um levantamento interessante sobre isso, é o único país que, cumulativamente, ao mesmo tempo, tem a reserva legal, ou seja, quando eu compro uma propriedade e eu sou obrigado a preservar parte daquela propriedade, 10, 20, 30, 50, 70%, porque tem mata nativa, né? E, ao mesmo tempo, também tem a questão das unidades de conservação, né? Os outros países do mundo ou escolhem o modelo de reserva legal ou escolhem o modelo de unidade de conservação. A gente tem os dois ao mesmo tempo e, ou seja, o que faz com que a nossa legislação seja a que mais preserve no mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, também, o licenciamento, com essa falta de segurança, faz com que várias das obras continuem paradas, inclusive obras de saneamento básico, principalmente. Eu fiz um requerimento de informação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura para saber quais as obras paradas que estavam paradas em razão do licenciamento. São mais de mil obras, principalmente envolvendo saneamento básico, fibra ótica, ferrovia, hidrovia, rodovia, todas elas que poderiam ser solucionadas se a gente tivesse mais clareza e objetividade na lei do licenciamento. Aliás, se houvesse uma lei do licenciamento que não há, né? Aleluia Amém Amém E aí